Nós estamos numa fase do aprofundamento da crise econômica do país e o Estado brasileiro tem que ser reduzido, crescemos demais. As estruturas foram aumentadas extraordinariamente, com isso aumentando despesas. Nós temos que reduzir despesas e não aumentar. Por isso votamos contra esse projeto e, obviamente, a coerência nos recomenda votar favoravelmente ao vento.